Eu uso diversos downloads aqui, eu uso muito o MSN, eu uso o Twitter, eu uso mais o Twitter e o MSN, só que também uso pra baixar música também, pra falar com a minha família também, hoje eu procuro me distrair o tempo que eu tenho aqui, o tempo que eu tenho pra ficar no quarto, eu fico mais na internet, com meus familiares e acessando as coisas que eu gosto aqui. Também costumo ficar bastante MSN, conversando com os amigos, familiares, com pessoas que torcem por mim. Costumo também ficar no Twitter, interagindo com os torcedores, que é um lugar que a gente sempre tá postando as coisas que a gente faz aqui, sempre estão comentando, tanto eu quanto o Diego Maurício, como outros jogadores aí. Tem o Facebook também, que entra um pouco, mas é mais o MSN e o Twitter mesmo. E aí Um vídeo Um vídeo Um vídeo Um vídeo Um vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri